Avisa quando tiver seis ou sete, porque, né? Já tá trinta, né? Exato! Podemos? Podemos? Produção, gravador ou não? Roll one! Send S, maybe not! Vai! Olá! Estranho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar do gravador, cara, porque aconteceu uma loucura aí, então vem junto! Bom, mas vocês sabem que a vida é muito louca e eu tenho atualmente um dinossauro aqui em casa. A Naná é um animalzinho maravilhoso, só que ela é um pouco destruidora e ela pegou as mãos, na verdade foi mais a boca, né? Porque ela não tem mão, é meio que pata que ela tem, né? E ela destruiu o gravador que a gente usava antes. Vocês estão vendo que o áudio aqui tá muito bom porque graças a vocês que assistem a live, acompanham o meu canal na Twitch e também os vídeos aqui no YouTube, a gente conseguiu fazer uma vaquinha e comprar um gravador novo. Mas antes de eu falar pra vocês do gravador novo, eu quero mostrar pra vocês exatamente o que a Naná fez com o passado. Bom, eu tenho a minha mesa do PC aqui, fica tudo certinho, tudo bonitinho e esse dia eu deixei o gravador um pouquinho para o canto. Ele ficou no canto da mesa ali e ele tem um negócio chamado Dead Cat. O que é esse Dead Cat? É tipo... É uma proteção que você coloca no microfone assim que ele evita esse... Entendeu? E não pega tanto vento e deixa numa qualidadezinha, né? Um pouco melhor. A Naná achou que era uma outra criatura e ela... Mordeu, né? Não contente com isso, ela levou pra caminha. E lá foi onde teve o reino do horror com o gravador. Ele foi atacado, ele foi destruído, tudo por conta desse animal maligno, entendeu? Que, né? Só fez o que um filhote faz, né? Que é destruir tudo. Então, ó, saca só essas imagens de como ficou o gravador velho. Só os nomes têm mudançado. Aqui. Só os nomes têm mudançado. Bom, ele ficou desse jeito, cara. Quando eu descobri, eu fiquei simplesmente muito chateado porque eu gosto muito que a qualidade... Meu Deus, viu? Cuspi aqui, mano. Foi sim isso. De novo. Pois é, não sei se vai dar pra ver, mas... Né? Como vocês sabem, eu me preocupo muito com a qualidade dos vídeos aqui do canal e sempre quis que a qualidade fosse muito foda mesmo. Quando estragou o gravador, eu fiquei, cara, que bosta. O que a gente vai fazer? Então eu cheguei na live e falei, Guys, vocês conseguem me ajudar a comprar um gravador novo? E eu fiquei muito feliz, de verdade, com o resultado. A gente conseguiu não só comprar um gravador melhor, como a gente comprou um gravador muito melhor. Esse gravador não só supra a necessidade que a gente tinha, como também abre portas pra que a gente ouse mais. Pra que a gente possa fazer mais. Então eu tô muito feliz, cara, e quero muito agradecer você aí que é bunker, que acompanhou essa história toda, que tava seguindo no Instagram, veio mandar mensagem, falou, Renato, olha, eu tenho um gravador aqui que eu posso enviar pra você. A Naná passou muito perto da câmera. O momento de tensão. Não é mesmo? Então assim, graças a vocês que estão aí, a gente conseguiu comprar um gravador muito melhor. A nossa qualidade de áudio vai ficar muito melhor. Eu já tô fazendo uma brincadeira aqui. Uma coisa que é massa falar pra vocês, isso aqui é o estúdio, o cenário antigo do canal. Eu quero melhorar ele ainda, por isso que tá essa zona, e eu quis gravar aqui hoje, justamente pra mostrar essa zona. Isso aqui é um espaço que a gente vai moldar junto. Quero mostrar pra vocês as coisas que eu quero fazer, eu quero que vocês deem sugestões também de como que a gente pode fazer pra melhorar esse ambiente. E também quero que vocês saibam que, cara, a gente tá com vários projetos novos, tem várias coisas que eu quero tentar aqui, quero mostrar pra vocês. Durante todo o ano eu quero me desafiar mais, eu quero mostrar mais coisas, eu quero usar todo o conhecimento que eu tenho em fotografia, todo o conhecimento que eu tenho em iluminação, e tentar trazer pra vocês o melhor conteúdo possível. Eu quero também fazer tutorial, quem sabe, mostrar como são as coisas, mostrar tudo que a gente faz aqui, cara. E eu sei que tem muita coisa que a gente pode ensinar. Às vezes é uma edição de áudio, é como colocar uma luz, como setar uma câmera pra gravar. Então eu preciso muito que vocês que estão aí deixem nos comentários o que que vocês querem aprender. Vocês querem aprender mais sobre vídeo? Vocês querem aprender mais sobre foto? Se estão gostando dessa pegada nova, esse vídeo é apenas um. É o vídeo que eu tô mostrando pra vocês, o gravador novo. Então calma aí, e olha só o que que vocês conseguiram. Olha esse gravador que vocês compraram pro canal do Bunch. e olha só Essa é a nova fase do canal Eu quero mostrar essas coisas Eu quero que vocês acompanhem um pouco por trás do que acontece Também quero desafiar um pouquinho mais Que sabe fazer mais vlogs de viagem Mostrar mais coisas Tudo isso, cara, é um teste É um teste absurdo Então eu vou começar alguns cursos também Fazer curso de filmmaking, de roteirização Então assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer Eu só sei que eu quero usar mais esse canal E também quero usar mais esse gravador que vocês deram pra mim de presente Esse foi mais um vídeo update Eu queria mais mostrar pra vocês mesmo como é que estão as coisas E eu demorei muito pra fazer esse vídeo Porque eu queria mostrar um pouco desse caos aqui Fiz algumas extensões novas Quem sabe isso aí até seja vídeo mostrando pra vocês as extensões que eu fiz Fechou, guys? Espero que vocês tenham gostado Esperem que vem coisa nova no canal Deixa o like Compartilha com seus amigos aí Se rolar Eu sei que esse não é um vídeo pra ser compartilhado Mas assim, é pra mostrar mais que a gente tá aí sempre lutando pra fazer coisas novas Fechou, galera? Um grande abraço pra vocês E falou! Esse gravador novo Ele vem numa maletinha A Naná não vai comer Cortou! Agora você corta aí E 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 aí